DJ William, Betona meu DJ Uma, duas, três, vem roubando a cena, lequinho tá ligado Não é muito olhar isso não, pô, é o maior da cena Não tem uma astúcia, mãe, ah, manda pra elas Só o tráfico de hit, Henrique no beat Quer armamento, a tropa te proporciona Um ave da bandida que tu gosta e sempre sonha, sempre sonha Jogue dinheiro, nós tem, na ideia do curu A mãe de bala na favela, gastando dinheiro com as cachorras Fica menino do moço, me bucina sem fazer escoço Chupa meu pão e beijão no pescoço, e tô na voz e tô pé de reforço Fui muito dinheiro no poço, fica tranquila, trema no gaveto O louco de hoje é com sarifeno, de hoje eu te busco de evoquei, preto A mãe é o dia de quinto, já que eu achei, não é caro de bonita Chamei as peranhas, ela aceita, manda ficar bandido todo dia, assista Sem ferra, vale, lotado, velha, tá piranha de outro estado De greve, bloqueio, verificado, trata só os que amar Ela que a bandida é fata, ela quer viver de status Para essa bunda com seu sapato, vira fotinha com a UTG amada Ela quer viver de status, ela quer o João levado Para essa bunda com seu safado, para essa bunda com seu safado Fica menino do moço, fica menino do moço Fica menino do moço, me bucina sem fazer escoço Vai, 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 cala a boca Só tráfico de rede, ei, isso é Henrique no beat, mais de 5 mulheres um dia e dois moinhos de yoga Henrique no beat Quer amamento, a tropa que proporciona Um ave da bandida que tu gosta e sempre sonha Jogue dinheiro nós tem, na ideia do curu A mãe de bala na favela, gastando dinheiro com a cachorra Eu tô merendo, moço, me bucina sem fazer esforço Tipo meu pão e beijão no pescoço, e toda vez eu tô perto de reforço Quanto dinheiro no poço, me tá tranquilo, a trema no gaveta O louco de hoje é com saliveiro, de hoje eu te busco de evoqueiro preto A mãe é o dia de quinto, eu joguei lá, cheiro na casa de bonita Chamei as peronhas, ela aceita pra ficar bandido todo dia cesto Sem trabalho lotado, velha da perona de outro estado Joguei, bloqueio, verificado, pra traçar os que amar Ela que é bandido é fato, ela quer viver de status Fala essa bunda pro seu sapato, vira fotinha com a UTG arrapada Ela que é viver de status, ela que é o João é fato Fala essa bunda pro seu safado, fala essa bunda pro seu safado Pisa bem, pisa menino do moço, pisa bem, pisa menino do moço Pisa bem, pisa menino do moço, me bucina sem fazer esforço Vai, vai, menino, vai, cala a boca Só o tráfico derrete, é, isso é, derrete no feed Mais de cinco mulheres num dia, depois foi de yoga Pisa bem, pisa menino do moço